O que é importante no meio? A luz, a luz amarela, o ideal para ter em casa, que é onde você chega e dá aquela acalmada, que já dá aquela luz de conforto. Existem hoje umas lâmpadas que fazem, imitam um pouco a luz do dia e você consegue modular até no celular, ela imita a luz do sol, ela vai de acordo com o dia, quem trabalha em ambiente fechado, o ideal é tentar deixar a luz de uma maneira que tranquilize a mente, que não que excite mais, a luz branca excita mais, para você ficar mais em alerta. A circadiana, o pessoal da arquitetura que está usando bastante, é uma luz circadiana, você acaba ajustando a luz da tela do seu computador e você vai modulando do que aquele momento do dia precisa daquele tipo de luz, é muito bacana, e vou estar sendo até estudado pela neurociência, para poder no decorrer do dia, vai chegando no final, a pessoa já ia acalmando, então aí a luz vai cedendo. Achei muito interessante, a lâmpada é linda, é linda mesmo, achei muito bacana.